Está a chegar-me. Vem de fãsers. Cá está ele. O vosso aplauso. Boa noite. Uma nova goza. O vosso aplauso. O vosso aloco pelas ruas da Mouraria. Quis confirmar a verdade. E parti para a saudade daquilo que conhecia. Quis confirmar a verdade. E parti para a saudade daquilo que conhecia. Quando cheguei à viela, encostado a uma janela, com um sardinheiro sem brilho. Estava tão fatista louco, de que falaram há pouco. Estava tão fatista louco, de que falaram há pouco. Estava tão fatista louco, de que falaram há pouco. Estava tão fatista louco, de que falaram há pouco. Estava tão fatista louco. Estava tão fatista louco, de que falaram há pouco. Estava tão fatista louco, de que falaram há pouco. Estava tão fatista louco, de que falaram há pouco. A enlouqueceu de saudade Aquele homem era um fato De triste e abertado A enlouqueceu de saudade Obrigado